E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho pra dar continuidade ao guia pra iniciante do canal. E a gente vai falar da Minion Candy, especificamente no X3. Depois a gente vai fazer um videozinho pra dar sequência falando desse item no X5. Antes de mais nada eu queria agradecer ao Patrick MP, né? O Patrick e ao Sadler, o Vinícius, que me ajudaram com o conteúdo desse vídeo. Me deram uma aula aí sobre as Minions Candy. É isso aí. Minion Candy, pra quem não sabe, é um item usado pra dar um buff nos Minions. Eles deixam os Minions mais fortes, fazendo com que eles... Os heróis adversários, os Minions adversários e as estruturas adversárias. E que eles façam esses ataques mais fortes, de forma mais efetiva. Fazendo com que o farm do adversário seja atrapalhado. A principal função da Minion Candy é atrapalhar o farm adversário. E os Minions Buffados fazem isso de forma mais efetiva. No X3, apenas o suporte compra as Candies. É sempre bom que o suporte ande com uma Candy no X3. No entanto, no L-Game não compensa andar com muitas Candies. Já que nesse modo, quem faz os itens primeiro, quem fecha os itens com mais rapidez. Acaba levando a vantagem e até chegando, muitas vezes, a vitória. Então, um Candy inicial, mais dois Candies, quando a gente retornar à base, já é muito bom. Já é suficiente. Lembrando que não é obrigado a gente sempre comprar os Candies. Não é uma regra. A gente pode comprar os Candies de acordo com a nossa estratégia, com os nossos heróis. E assim variando de acordo com o nosso objetivo naquele momento da partida. É bom a gente procurar usar as Candies quando o Carry possuir duas Waves juntas e já tiver finalizado seu farm. Ou seja, que não tenha nenhum Minion inimigo na lane. Após toda a Wave inimiga morrer, use o Candy nas duas Waves ou no maior número de Minions que puder. Depois disso, o Carry vai ficar livre, cara. Ele vai poder rotacionar pela Jungle, ele vai poder voltar pra base. Ou qualquer coisa que ele queira fazer, sei lá, sair pra tomar café, dar uma volta. Ele vai fazer o que ele quiser. Porque os Minions vão estar bufados e vão estar pressionando o herói inimigo e segurando a Wave inimiga. Já quando eles estão muito fortes, quando eles estão bufados, eles conseguem fazer... Eles têm uma Team Wave muito boa, os Minions bufados. Nesse momento, até mesmo o suporte pode dar uma pressionada a mais no adversário. Já que com o Candy já fica difícil farmar. Imagina com o Candy mais o suporte pressionando. Praticamente impossível. Isso vai atrapalhar e vai atrasar bastante o time adversário. Um fato muito interessante, que eu não sabia, que eu descobri quando estava estudando pra fazer esse vídeo. As Candys também podem ser usadas na Sentinela. Isso é interessante a gente usar quando estourar numa TF perto da Sentinela. Joga lá o Candy na Sentinela, que ela vai te ajudar atacando os heróis adversários e ainda bufada. Ela já é forte sem ter Buff. Imagina com o Buff. Ela vai ficar muito mais forte. Vai ser bem mais difícil que os adversários vençam uma TF contra o seu herói ou seus aliados. Seu herói ou seus aliados. Mais a Sentinela. É interessante que os suportes andem sempre com uma Candy. Sempre quando possível, né? Ou quando, principalmente, quando a sua estratégia pedir que seja utilizada uma Candy. Você pode utilizá-la na Sentinela, como eu já falei. Caso estoure uma TF perto dela. Ou pode usar a Candy numa Wave para puxar uma TF. Os Minions com Buff, como eu já falei, levam Waves adversárias muito rapidamente. Enquanto a TF acontecendo, os adversários não teriam como defendê-la. Isso pode ser usado também para puxar alguns objetivos. Ou seja, joga o Buff nas duas Waves, bufa elas bastante e corre para fazer o Miner ou a Kraken. No entanto, a Kraken é mais difícil porque é mais demorada. É meio arriscado fazer com a Kraken. Mas se a sua estratégia possibilitar que faça isso, vai lá e faz a Kraken e GG. Esse foi um pequeno guia sobre o Minion Candy. Espero que eu tenha tirado a dúvida da galera que está começando. Já tive várias dúvidas sobre esse assunto. Como ainda tem de muitos assuntos, né? Mas é isso aí. Estamos aí para aprender e ensinar um pouquinho do que a gente sabe. Se gostaram do vídeo, deixe seu likezinho. Se inscreva no canal, acionando o sininho das notificações. Deixe seu comentário sobre as suas estratégias usando ou não usando as Minions Candy. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu!